Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra. Olá, estudantes, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Anne e juntas estaremos aqui para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. Para a reflexão de hoje, você vai precisar de caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Para isso, daremos um tempo para vocês. E assim ficou pronto. Tudo organizado? Então vamos começar. Anotem o tema da nossa reflexão de hoje, o Grêmio Estudantil e a Diretoria de Meio Ambiente. Anote também a data. Música 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 Anotaram tudo? Que bom! Agora nós vamos ver o porquê o Grêmio Estudantil é uma instância colegiada. Quando falamos em instância colegiada, estamos falando em organizações compostas por representantes de todos os segmentos. No caso do Grêmio Estudantil, estamos falando de representantes dos estudantes, que devem ter representatividade de todos os anos, de meninos e meninas e de outros grupos que o coletivo julgar necessário. Então qual seria a função desse Grêmio Estudantil dentro da escola? O Grêmio Estudantil representa o coletivo de estudantes de uma determinada escola. Seu objetivo é representar os interesses dos estudantes por meio do diálogo e de ações coletivas e democráticas. Que legal, professora Alessandra! E a composição desse Grêmio Estudantil, como esses estudantes organizam? Ah, é importante lembrar que o Grêmio Estudantil não é somente um grupo de estudantes que se reúnem. Eles têm responsabilidades e eles se organizam em cargos. Então o Grêmio Estudantil é organizado em presidente, vice-presidente, secretários e as diretorias de esporte, relações públicas, saúde, cultura e meio ambiente. E além disso, existem também os suplentes. Olha só, então a diretoria do meio ambiente faz exatamente o que dentro do Grêmio Estudantil? Qual seria as demandas que eles têm lá dentro? Ah, são muitas, porque pensar no meio ambiente é muito importante. Cada diretoria que compõe o Grêmio Estudantil deve desenvolver atividades específicas que envolvam o coletivo de estudantes, sempre pensando no bem comum, ou seja, sempre pensando na coletividade, naquilo que é de todos. A diretoria de meio ambiente, por exemplo, ela promove debates, exposições, feiras, campanhas de conservação do meio ambiente, de modo que todos que frequentam aquele espaço, no caso a escola, sintam-se acolhidos e integrados. E quando pensamos em meio ambiente escolar, é importante lembrar que a escola é frequentada por estudantes, por professores, pela comunidade, por familiares. Então, é importante, é necessário que esse espaço esteja limpo, organizado e seja acessível para todos. Por exemplo, a sua escola possui rampas de acesso e banheiros adaptados? Então, professora Alessandra, pelo que você está dizendo, o meio ambiente não é apenas a natureza, as árvores, os animais, tem muito mais coisa aí que a gente coloca como meio ambiente, né? Isso mesmo. Vamos ver um pouco mais? O conceito de meio ambiente é bastante amplo, mas podemos simplificar e dizer que é tudo que envolve os seres vivos e as coisas, incluindo os fatores socioculturais e os agentes físicos, químicos e biológicos, além das interações que ocorrem. E tudo isso para garantirmos a vida dos seres vivos, com responsabilidade e equilíbrio ambiental. E você sabia, professora Anne, que as ações humanas sobre o mundo natural produzem impactos ambientais? Sim, sim, é verdade. Nós precisamos cuidar do nosso planeta e para isso é necessário que a gente reveja muitos dos nossos hábitos. Muito bem, então vamos lá. Vamos refletir então sobre como nos relacionamos com o mundo. E para isso é importante lembrar que fazemos parte do meio ambiente e dependemos do que existe nele. Então, toda vez que nós vamos nos vestir, nos alimentar, nós geramos aí vários resíduos. E como era nos tempos antigos, professora Anne? Nos tempos antigos, as pessoas extraíam muita madeira, abriram muitos pastos para retirar combustível fóssil. Então foram feitas várias degradações no meio ambiente e ainda não se tinha essa responsabilidade que hoje nós conversamos tanto sobre. É verdade, nós sabemos bastante sobre o meio ambiente, mas precisamos cuidar mais dele. As pessoas, ao longo do tempo, elas foram consumindo cada vez mais os recursos da natureza e causaram impactos ambientais. E sabe-se por registros históricos que existiram animais, existiram plantas que nós nem chegamos a conhecer. Ou seja, eles foram extintos antes mesmo de nós nascermos. E vocês sabem, então, o porquê que existe tanta degradação ambiental? Ah, nem sempre houve preocupação com o meio ambiente. E acreditava-se que as fontes de energia, que os recursos, eles eram infinitos. E a natureza passou a sofrer com as ações humanas. É verdade, professora Alessandra. O ser humano começou a querer mais do que ele precisava. E isso foi gerando cada vez mais poluição, mais resíduos e aumentando cada vez mais as áreas para pastos. Isso mesmo, para abrir estradas, para o plantio. Enfim, cada vez mais os seres humanos foram causando impactos ambientais. E falando em impactos ambientais, um dos grandes problemas para o meio ambiente é a geração de resíduos. Porque quanto mais consumimos, mais produzimos resíduos. Exatamente. Existem muitos produtos que levam um tempo absurdo para fazerem o processo de decomposição. E nós trouxemos alguns exemplos de materiais para verificarmos quanto tempo eles levam para se decompor na natureza. O vidro, professora Alessandra, quanto tempo leva para se decompor? Ah, o vidro é por tempo indeterminado. Por isso é muito importante encaminhar o vidro para reciclagem. E o tecido? O tecido, ele pode levar de seis meses a um ano. E uma lata de alumínio? Ah, a lata de alumínio, ela pode levar mais de duzentos anos para se decompor. Você sabia que a casca de fruta leva só três meses? É mesmo, professora Anne? Mas mesmo assim, tem lugar correto para o descarte. Com certeza. E a borracha, professora Alessandra? Quanto tempo demora para se decompor? Ah, ela leva um tempo indeterminado. E esse é um material que a gente perde muito na escola, né? Muito mesmo. E o plástico? O plástico, ele pode levar cerca de quatrocentos anos para se decompor. E uma garrafa pet? Uma garrafa pet pode levar cerca de seiscentos anos para a sua decomposição. Muito tempo, não? Muito tempo. Por isso, nós precisamos repensar os nossos hábitos de consumo. Pensar na hora de comprar alguma coisa. Se a gente não pode escolher algo que tenha uma durabilidade maior, para que não faça tanto descarte. repensar o que nós fazemos com o nosso uniforme escolar. Depois que ele não cabe mais na gente. É tecido. O que eu posso fazer? Eu jogo fora? Eu passo para frente? Agora, vamos assistir a um vídeo que mostra como nossas ações impactam na geração de resíduos. Vamos lá? Vamos. Você já reparou como estamos cercados de objetos em nossas vidas? E se deu conta de quantos você usa e joga fora em um único dia? Além disso, nem nos perguntamos o que foi usado para produzir cada um desses objetos. Assim como você, tudo o que consumimos, cada objeto tem uma história. Começando na sua origem, as matérias-primas, os materiais de que os produtos são feios. Por exemplo, suas sandálias de dedo provavelmente são feitas de plástico, que na maioria das vezes vem do petróleo, que é extraído debaixo da terra ou do fundo do mar e é aquecido em refinarias, gerando gasolina, óleo, gás e resinas das quais são feitos os plásticos. No passo seguinte, para fazer sua sandália, a resina com a qual é feito o plástico passa por um processo de transformação. Com cada parte pronta, ela é montada e embalada. Cada parte, inclusive a embalagem, é feita em diferentes fábricas. Finalmente, ela é transportada aos pontos de venda, onde fica disponível para o consumidor. Todo esse processamento, além de envolver o transporte das matérias-primas e das várias partes da sandália, demanda energia elétrica, além de combustível fóssil para os caminhões, causando a emissão de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global. E quando você compra uma sandália, já se perguntou quanto tempo ela irá durar? Em geral, ela é projetada para durar bastante, o que é ótimo, já que a sua fabricação causou vários impactos, muitos deles negativos. Cuidar para que a sandália dure faz com que se aproveite ao máximo os recursos naturais e materiais usados na sua fabricação. Mas e quando, depois de ser tão usada, a sandália não servir mais nem para doação? Se for descartada no lixo comum, ela vai parar em um lixão ou aterro. Mas se for destinada corretamente, esses materiais podem continuar sua jornada. Em um centro de reciclagem, cada parte é separada e processada, gerando matérias-primas que podem ser reaproveitadas, evitando a retirada de mais recursos naturais. Agora que você conheceu o ciclo de vida da sandália de dedo, já sabe que fabricá-la gera muitos impactos, desde o processo de extração do petróleo na natureza até o de reaproveitamento dos materiais. Isso vale para qualquer produto. Por isso, analisar de onde vem e para onde vai o que consumimos é fundamental para que você possa fazer uma escolha consciente, buscando produtos com mais impactos positivos que negativos e usando-os e descartando-os de maneira adequada. Identificar os impactos de toda a cadeia de cada produto, desde sua fabricação até seu descarte, é fazer o que se chama de avaliação do ciclo de vida, ou ACV. E considerar o ciclo de vida e os impactos da produção, uso e descarte quando escolhemos o que consumimos, é buscar fazer o melhor para nós mesmos, para a sociedade e para o planeta. Gostaram do vídeo? Vocês observaram alguma semelhança dos personagens do vídeo com aquilo que nós fazemos na nossa vida real? Será que nós estamos tratando bem o meio ambiente? Será que não estamos consumindo demais? É sempre importante refletirmos sobre isso, como nós vimos agora há pouco. Na hora de comprar algo, pensar, preciso mesmo daquilo? Tem outro produto que dure por mais tempo? O que eu vou fazer com isso depois que eu usar? É, e também não podemos comprar mais do que precisamos, né? É preciso muita responsabilidade na hora de comprar. Isso mesmo, e também pensar no tipo de resíduo que aquele produto vai gerar. Qual a forma correta de realizar o descarte dele depois? Isso mesmo, professora Anny, isso é muito importante. Por quê? Porque todos nós geramos resíduos de alguma forma. Quem vive nos grandes centros acaba tendo que comprar mais produtos industrializados. E produtos industrializados vêm dentro do quê? Embalagens. Embalagens. E muitas vezes essas embalagens são plásticas. E aí a gente já viu que o plástico demora muito tempo para se decompor. Precisamos repensar nossas escolhas quando compramos, mas também precisamos repensar na hora de descartar. Vamos pensar um pouquinho sobre os materiais escolares? Você já observou, professora Anny, lá no seu tempo de escola, algum material jogado ou algum estudante que não cuidava muito bem dos materiais? Sim, com certeza. E vocês, estudantes? Como vocês cuidam do material de vocês? Vocês já observaram como seus colegas também cuidam desses materiais? Se vocês fazem o descarte correto, vivem perdendo a borracha por aí e tendo que comprar outra? E quando falamos em material escolar, é possível fazer escolhas que sejam ambientalmente mais saudáveis. Por exemplo, em vez de utilizar um estojo de plástico, nós podemos utilizar um estojo de tecido. Essas e todas essas reflexões, elas podem ser temas para debater dentro da diretoria de meio ambiente do Grêmio Estudantil. Isso mesmo. Esses e outros temas pertinentes que envolvam o meio ambiente podem ser discutidos lá com o Grêmio Estudantil da escola de vocês. Isso, pensando em tornar o ambiente escolar mais responsável com o meio ambiente que tem em palco. Isso mesmo. E agora, nós vamos assistir a um vídeo sobre como é realizada a separação dos resíduos aqui na cidade de Curitiba. Hoje eu quero falar com você que não separa o seu lixo. Algumas atitudes simples fazem toda a diferença. Então preste atenção nessa dica muito importante. Na hora de jogar sua caixinha de leite, antes passe uma agulha. Porque o resíduo que fica do leite, ele cheira muito mal. E essas caixas de leite ficam dentro do barracão de dois a três dias. E fora isso, contamina todo o material. Seringa nem pensar. Isso não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar. Sempre que for jogar fora o azeite de cozinha, coloque em garrafa pet. Porque a garrafa pet, ela não quebra. E o vidro quebra. O material já chega aqui todo contaminado. Fora o meio ambiente, que também contamina. Comida não é reciclável. Jogue no lixo comum. Coloque o caco de vidro dentro de uma caixa de leite. Para a segurança dos catadores, não só deles, mas dos coletores também. Antes de jogar um pote de maionese ou de mais tomate, dá uma lavadinha. Você já está fazendo a diferença. Siga essas dicas. Você ajuda o planeta e também a gente. Gostaram do vídeo? Vocês observaram que precisamos encaminhar os resíduos limpos, lavados para reciclagem? E isso também é um respeito com as pessoas que trabalham nessa separação. Isso mesmo. E lembrando que as cascas de frutas podem ser usadas para compostagem, para melhorar ali a terra da horta da escola de vocês. A escola de vocês tem horta? Tem jardim? Jardins de mel? Se não tem, está aí mais um bom tema para ser discutido pela diretoria de meio ambiente. E qual será o tipo de resíduo que é mais gerado na escola? Acredito que seja o papel. É isso mesmo. E o papel limpo, ele pode ser encaminhado para reciclagem. Já o papel usado, papel sujo, como o guardanapo, papel higiênico e até mesmo as máscaras descartáveis. Essas não podem ser encaminhadas para reciclagem. Lembrando que o papel para ser encaminhado para reciclagem, ele não pode estar amassado. E uma ação que pode ser pensada pelo gremio estudantil é verificar se as salas de aula possuem lixeiras. E se possuem pelo menos duas lixeiras. Uma para material orgânico, para aquilo que não pode ser encaminhado para reciclagem. E outra para materiais que podem ser encaminhados para reciclagem, como papel, vidro, plástico. E muitos outros que nós vimos aqui, alguns também. Agora, vamos lhe dar um tempo para que você reflita sobre os hábitos de consumo observados na sua escola. Vamos lá? Para isso, vocês terão alguns minutos. Tchau. 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 e elas podem parecer pequenas, mas de pouquinho em pouquinho a gente sabe o resto dessa... Toda a ação importa, não é mesmo? Sim, exatamente. Ah, muito bem. É importante refletir com o coletivo de estudantes sobre a geração de resíduos na escola. Tanto a geração de resíduos que faz parte de um funcionamento de uma escola, quanto aquelas que poderiam ser evitadas. Como, por exemplo, tirar folhas de caderno sem necessidade. Temos que lembrar que as ações de cada um são importantes para todo mundo. E que tal cuidar melhor do seu material escolar, por exemplo? Arrancar menos folhas, apontar o lápis só quando realmente for necessário. Enfim, cuidar daquilo que é seu. E quando falamos em cuidar do que é seu, é importante lembrar que a escola também é sua. Então, é preciso cuidar da escola. Será que você conhece algum adulto que já estudou na sua escola? Alguém da sua família já estudou na escola em que você estuda? Isso já aconteceu com você, professora Anne? Já em vários aspectos. Eu sou professora aqui da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Já atuei como professora na mesma escola onde eu estudei. A minha mãe estudou e minha irmã estudou. Que é a Escola Municipal Prefeito Omar Sabag. E também fui professora na escola que o meu pai fez, a Escola Técnica. Que antes era uma escola federal, hoje é uma escola municipalizada, que é a Escola Municipal Coronel Durival Brito e Silva. E aqui eu tenho até um histórico escolar dele na época que ele estudou lá. Ou seja, o patrimônio histórico foi cuidado há muito tempo. E a gente só vai continuando com esses cuidados de preservação para que esse bem dure para os outros também. Para os nossos filhos, quem sabe? É, isso mesmo. É preciso conservar. É preciso cuidar dos espaços. Mas eu vou te contar uma coisa, professora Anne. Diga. Eu também estudei em escola municipal. E eu já voltei várias vezes para ver a minha escola. E ela está muito bem cuidada. E a prova de que eu estudei, olha aqui, é o meu boletim lá de mil novecentos e oitenta e sete. Então, a gente está falando sobre a Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E vamos falar então sobre algo que a cidade é um bem de todos e precisa ser muito bem cuidada. Isso mesmo, professora Anne. A escola é um bem de todos os cidadãos. Assim como os parques, os faróis do saber, as praças, os terminais de ônibus, as unidades de saúde. São todos os espaços que compõem o meio ambiente de Curitiba. E vocês sabiam que nossa cidade, Curitiba, já desenvolve há décadas várias ações que têm como engajamento o meio ambiente? Ah, isso mesmo. Curitiba se destaca no mundo por suas ações de conservação no meio ambiente. E quando falamos em meio ambiente, a gente pensa no bairro em que moramos e como esses espaços podem ser utilizados por nós e por toda a comunidade. Esse também é um bom exercício para ser pensado pelo Grêmio. Como transformar o ambiente em que vive num espaço acolhedor e inclusivo. É, e podem usar como exemplo ações que são desenvolvidas na cidade, como a coleta seletiva de lixo, por exemplo, o grande número de áreas verdes que nós temos. Enfim, são exemplos para a nossa reflexão. Isso mesmo. E os jovens estudantes podem colaborar para transformar a cidade em um lugar melhor e mais acolhedor. É verdade. Um espaço acolhedor, um espaço em que todos se sintam bem. E você sabia, professora Anne, que Curitiba é uma cidade educadora? E o que isso quer dizer exatamente, professora Alessandra? Ah, ao se tornar uma cidade educadora, Curitiba se comprometeu em transformar a cidade em um espaço de respeito pela vida, pela diversidade. Além disso, assumiu o compromisso com a Carta das Cidades Educadoras. É verdade, professora Alessandra. E ao assumir esse compromisso, a cidade se compromete em fazer ações para o meio ambiente, de saneamento, de energia limpa e várias outras também. É isso mesmo. E esse é um bom tema para ser debatido pelo Grêmio Estudantil. Como nós podemos contribuir com a cidade educadora, transformar a nossa cidade em um espaço acolhedor, que seja para todos. E para refletirmos um pouco mais sobre nossas ações, vamos assistir a um vídeo sobre as cidades educadoras. A Cidade Educadoras O que é isso? 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 O que é isso?